Estamos de volta e o assunto é eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí prepara a entrega de mais de 8 mil urnas eletrônicas que serão distribuídas para o interior do estado. Ao todo, 10.200 urnas serão utilizadas nas eleições deste ano. 80% delas tem o sistema mais ágil. Acompanhe. A partir de hoje, recebem as urnas às cidades de Floriano, Jerumenha, Canto do Buriti, Guadalupe, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Manuel Emílio, Itaueira, Corrente, Bom Jesus, Parnaguá, Gilboes, Cristino Castro, Avelino Lopes, São Raimundo Nonato e Caracol. Das 10 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano, 80% delas tem o sistema mais ágil. O eleitor vai levar em torno de 15 a 20 segundos para votar para prefeito e vereador. Esses modelos são 13% mais ágeis do que o anterior. Mas para o eleitor em si não vai mudar muito no processo de votação. Esse processo por si só já é rápido. A ideia é agilizar os resultados. O Tribunal Regional Eleitoral já começou a distribuir as urnas para o interior do estado e finaliza o envio até o final do mês de agosto.